Não, não, não. A língua tava boa, de rosto. Tá bom. Vamos ver aí. Vamos lá. Fala, fala galerinha! Eu sou o Marberto e esse é mais um elefante literário com a tag 7 coisas. Essa tag é muito antiga, com 7 perguntas e pra 7 perguntas a gente tem que dar 7 respostas, é isso. Vamos logo porque é muita coisa, então vamos que vamos. Sete coisas que a gente vai fazer antes de morrer. Fazer aquela viagem ao mundo, que tem um ticket, que tem isso. Realizar ou participar de um grande evento, tipo de grande porte, digamos assim. Ser mais decidida na minha vida. Fazer uma grande viagem gastronômica, tipo, eu já fiz, mas eu queria fazer, tipo, por vários países. Ah, me chama quando você for. Me chamo. Eu vou. E morar na França. Viajar pra fora do país, ler os livros da Unistante. Vamos lá, né? Promessa de novo. Conhecer mais estados do Brasil, quanto mais melhor o Brasil todo. Aprender uma nova língua. Ter o meu próprio negócio. Publicar um livro. Essa foi uma Yoshi. E conhecer todos os nossos, o quê? Todos os nossos amigos booktubers. Sete coisas que eu mais falo. Cheio. Basta. Tudo de bom. Vamos pra frente. Puta merda. O quê? Você não sabe. A gente tem que botar quase sete coisas, mas não. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Inclusive, é a palavra que eu mais uso na minha vida. Já chega. Puta merda, viu? Puta merda. Massa. Massa é um adjetivo pra tudo que eu uso. Massa e raça. Devia ser tipo 14 essa pergunta. É, é muito fácil essa. E coitada. 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 Sete coisas que eu faço bem. Ser pontual. Enrolar. Fazer mala. Eu sou, tipo, experta em fazer mala. Ser racional barra prática. Juntar os meus amiguinhos. Fazer cartas. Apesar de não estar fazendo muitas, mas eu faço cartas bem. E ser irritante e exigente. O meu jeitinho. Acho que não me concordou aqui. Carol, é só exigente. Meu trabalho, no sentido de alguma coisa que eu vá fazer, tem que sair bem feita, senão, né? Tocar violão. Já quer falar. Vai fazer bem, não é? Fazer assim, muito bem. É, experta assim, mas a gente desenrola. Vai pra frente um pouquinho. Cozinhar, às vezes. Bem às vezes. Quando ele quer. Quando eu quero, assim. Ele cozinha bem quando ele quer. Deixar pra amanhã o que eu posso fazer hoje. Faço muito bem. Ouvir os outros. Sou expert, sou a convite. Escrever. Eu coloquei aqui. Na verdade, foi miliciano pra colocar. Eu não coloquei. Era pra você colocar. Coloquei cantar. Médio. Sete coisas que eu não faço bem. Dar conselhos. Fazer legendas de Instagram. Puxar assunto. Só pior. Meu Deus. Por que eu não fiz isso? Me arrumar adequadamente pra diferentes eventos. Eu vou pra um canto de camisa e bermuda e estudar a Havaiana. É o melhor traje. Nesse jeito. Andar de bicicleta. Vídeo vlog. Que a gente gravou na Bienal do Rio. Tá aqui no card. Se a gente quiser ver. Caramba, até caiu aqui. Não, não. Eu sou um fracasso. Um dia eu andei. Mas aí, depois que roubaram minha bicicleta, eu não andei mais. Então, foi. Tô bem ruim. Decidir as coisas. Pior por isso. Não sou bom. Assistir a um filme completo. Não sou bom também. Ele dorme. Eu durmo. Eu sou bom em dormir. Ele dorme. Todos. Todos os filmes ele dorme. As minhas sete coisas são desenhar, cozinhar, usar Snapchat, decidir as coisas, eu também não sou boa, sambar, que nem me impeça. Vai ter que sambar. Hashtag SambaCarol. Quem quiser, vamos lançar aqui nos comentários a partir de agora. Mas não tem como, mas eu não sei. Samba. Chega. Ser carinhosa, eu não tenho bocas de boites. Ah, tem que colocar o quê? Eu não sei, sério. Eu não sei lidar com... Eu sou muito sem jeito. E me esquecer. Tipo, eu não me esqueço das coisas. Agora são sete coisas que me encantam. Descobrir novas boas músicas, gentileza, comida boa, diagramações bem feitas, inteligência e temperaturas agradáveis. Se alguém percebeu, só tem seis coisas porque eu não consegui pensar na sétima. Respeito, comida boa, boa educação barra simpatia, vozes roucas. Me encantam muito, sério. Bom atendimento nos lugares. Assim, 80% da minha volta depende disso, nos lugares, sério. Aprender barra conhecer coisas novas e pessoas que trabalham com seriedade, sério. Atualmente estão me encantando muito porque está em falta. E aí, Carol, é bom ir fazer o leitamento aqui pra eu roubar pra mim? O que ela disse aí também eu boto. Sete coisas que você não gosta. Não gosto. Ah, vou dar polêmica agora. Eu não gosto de mimimi e lamedações sem sentido. Coisas que não são... De mesa... Como é? Jogar o peso muito grande em coisas que não tem aquele peso e que não precisam daquilo. Brócolis. Sério? Meu, eu amo brócolis, meu Deus. É muito bom. Ah, que me cutuquem enquanto falam. Carol, tudo bom? Não sei o que. Pare de fazer isso. Quando algo sai diferente do planejado, tipo, me programei pra fazer uma coisa, a coisa não deu certo. Ixi. Tentei fazer uma coisa e aquilo também não deu certo, né? Eu vou roubar isso também. Não gosto. Não, tem gente que é de boas. É, tem gente que é de boas, geralmente. Eu fico bolado, bolado. Calou. Não gosto. Quem dizer que gosta, eu vou duvidar. Porque eu não botei isso. Eu vou aceitar, mas a pessoa duvida. Eu odeio. É, ninguém gosta. Ah, que eu já tô morrendo de calor. Eu tô odiando. Pudim. Não gosto de pudim. Todos fiquem cientes. Não me deem pudim de presente. Meu Deus do céu, pior pessoa também. E coisas mal feitas. Coisas simbluas feitas de qualquer jeito. Não. Vamos fazer as coisas do jeito que tem que fazer e a frente. Não gosto de prepotência. Roubei. Não gosto de melancia. Eu não gosto de gente que grita o tempo todo e é efusiva. Meu Deus do céu. Eu fico... É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Calma. A pessoa tem que... Não, tem lima. Gente intolerante. Sério. Ei, pare. Tu tem que dizer quando tu escrever uma coisa pra pegar também. Eu também quero essa. Gente que fala que vai ligar ou que vai mandar mensagem e não liga. Ah. Sério. Eu me irrito muito com isso. É, cara. Eu me irrito muito com isso. Porque eu sou só esquecida. Eu não faço. Atraso. Como muita gente já sabe que acompanha a gente. Eu odeio. Nossa. Mentira do sério. E, por último, usar salto. Não gosto. Não gosto de usar salto. Eu sou uma pessoa super básica. E não gosto de quando tem que usar. É tipo, formatura casamento. E só. E pronto. E porque tem que usar. Mas... Havaianas. Eu ia ler Havaianas. Eu sei. Sete indicações. Uhul. Eu vou indicar. Vamos lá. Gabi Oliveira, do Frases Perdidas. Miriana Cândido. Cris Fonseca, do Pois é Cris. E Thalita Ferreira, do Taulitando. Detalhe. Essa tag, como eu já falei, é muito antiga. Então a gente não sabe se essas pessoas já fizeram ou não fizeram. Rafaela Barros, do Equalize da Leitura. Ju, do Nuvem Literária. E o Geek em Dobro. Então é isso aí, galera. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esqueça também de curtir, que ajuda muito na nossa divulgação. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. É a primeira vez que tá vendo nossos vídeos. E siga a gente em todas as redes sociais pra saber o que tá se passando no Elefante Literário. Valeu! Valeu! Te enganei! Eu gosto de ficar olhando assim, ó. Gente, comenta aí o cabelo de nove também. Ah, ninguém falou do meu cabelo. É, se acha, se não é. Carnaval, não é resquício do carnaval. Mas ficou bom, será? Vou adotar o visual. Quem é que apoia? E aí E aí E aí